Hello everyone! Você sabe o que significa a expressão face the music? Usamos face the music quando queremos dizer que alguém precisa aceitar as consequências de suas ações negativas. Então vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Para escapar da punição, o menino mentiu e disse que não quebrou o vaso. Ele foi preso por ter roubado um carro e agora terá que aceitar as consequências. He was arrested for stealing a car and now he will face the music. Ela foi vista colando durante a prova e agora irá ter que aceitar as consequências. She was caught cheating during the test and now she will face the music. She was caught cheating during the test and now she will face the music. Faça agora uma frase com face the music nos comentários abaixo e melhore seu inglês. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, focadas em conversação, personalizadas e a preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Fica aqui um grande abraço e see you next class.